Que maravilha tá aqui Calma, calma, chegaremos lá Bom, eu tinha que tá aqui prestando essa homenagem a nossa Marlene Pelo tanto que ela contribui a nossa cultura e tal Mas isso é discurso ultrapassado Eu tô aqui mesmo de fã Tô aqui de neto, de filho E tomara que continue assim Tomara que as casas continuem sempre cheias Tomara que sempre me dê atenção pra essa que é a melhor cantora nacional E vida longa, rainha Chega de tentar dissimular e disfarçar E esconder O que não dá mais pra ocultar E eu não posso mais calar Já que o brilho desse olhar foi traidor Entregou Entregou O que você tentou conter O que você não quis desabafar Chega de temer Chega de temer, chorar, sofrer Sorricidade, se perder e se achar E tudo aquilo que é viver Eu quero mais é me abrir E que essa vida entre assim Como se fosse o sol Desdiginando a madrugada Quero sentir a dor Nessa manhã Nascendo Rompendo Tomando Rasgando Meu corpo E então eu Chorando Sorrindo Sofrendo Adorando Gritando Feito Louca Alucinada E criança Mantindo Meu amor Se derramando Não dá mais pra segurar Explode coração Chega de temer, chorar, sofrer Sorricidade Sorricidade E se perder E se achar E tudo aquilo que é viver Eu quero mais é me abrir E que essa vida entre assim Como se fosse um sol Desdiginando Desdiginando a madrugada Quero sentir a dor Dessa manhã Nascendo Rompendo Tomando Rasgando Meu corpo E então eu Chorando Sorrindo Sorrindo Adorando Gritando Feito Louca Alucinada E criança Sentindo Meu amor Se derramando Não dá mais pra segurar Explode coração Explode coração Não dá mais pra segurar Não dá mais pra segurar Não dá mais pra segurar Vou levar até lá Ele é menininho Olha 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 Certificado Um 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 Um